Matheus Ferreira da Luz, Curitiba, Paraná Meu nome é Thiago Ferreira da Luz, sou de Curitiba, Paraná Meu nome é Thiago Ferreira A Luz, Curitiba, Paraná A Luz, Curitiba, Paraná A Luz, Curitiba, Paraná A Luz, Curitiba, Paraná Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.